Esse é o maior erro na avaliação de agentes químicos para a higiene ocupacional. Quer saber qual? Acompanhe esse vídeo até o final. O maior erro que existe é acreditar na FISPIC. Ô meu Deus do céu! FISPIC não é a salvação na hora de reconhecer um risco e na hora de avaliar um risco para a higiene ocupacional. Meu Deus do céu! O Leandro falou um negócio aqui agora que acabou com a nossa vida. Ah, mas eu já sei porque que não é. Porque as FISPICs são ruins, são mal elaboradas e por aí vai. Não, mas não é esse o motivo. Não é esse o motivo mesmo. Eu concordo com você que a maioria das vezes a gente lida com FISPICs mal elaboradas, faltando informações, mas o que acontece? Meus alunos do método Agua Fácil Agentes Químicos têm uma aula só para mostrar um script, um passo a passo para a obtenção de FISPICs com todas as informações que eles precisam para reconhecer riscos. Então isso não é desculpa porque eu tenho capacidade de ensinar isso, por exemplo, dentro do método Agua Fácil, que é o meu treinamento, para te deixar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico em um ambiente do trabalho e se destacar na área de higiene ocupacional. Mas a razão que o maior problema é FISPIC é porque acontece o seguinte, vê se essa história é mais ou menos parecida com a sua, porque ela foi bem a minha história. Quando eu comecei na área de higiene ocupacional, as pessoas que me ensinaram a avaliar riscos químicos sempre falavam, olha a FISPIC, olha quais são as informações que estão lá. Aí você pegava aquela FISPIC cegamente e olhava ali, lia aquele negócio, faltava informação, você corria atrás e tal, tinham algumas informações, mas você não saía dali. Chegava ao cúmulo de eu fazer recomendação de respiradores baseado nas recomendações de respiradores que estavam lá na FISPIC. Isso é um erro. Não vou falar aqui de proteção respiratória não, porque não é a minha praia, mas eu já cometi esse erro. A FISPIC, o que a gente tem que entender é que a FISPIC é uma ficha de informação de segurança de produtos químicos. Ela informa situações, mas ela faz a informação das situações perigosas na manipulação de agentes químicos. Mas o que acontece? Ali é uma questão geral, não é específico para cada tipo de processo. Até porque o mesmo produto pode ser utilizado de diversas maneiras dentro de uma indústria, ou de uma tarefa, ou de um processo. Vou te dar um exemplo super simples. Imagine só uma tinta. É, tinta. O que é uma tinta? É um aglomerado, uma emulsão. É uma emulsão em que se contém o solvente, resinas, pigmentos e aditivos. Você tem o solvente que geralmente é um líquido. Vamos falar aqui das tintas líquidas. Então você tem o solvente que é líquido, você tem as resinas que elas estão ali dissolvidas nesse solvente. Você tem os aditivos para dar cor, para dar textura, para dar propriedades mecânicas, etc. Geralmente são compostos sólidos que estão ali. O que acontece? Se você pegar essa tinta e fazer uma pintura de uma parede nela com rolo, por exemplo, esses pigmentos sólidos que estão ali, por exemplo, eles não vão gerar riscos significativos para essa atividade de pintura. Porém, se você chegar lá na FISPIC e ver a composição dos produtos e os riscos que estão ali, vai estar que tem um mundo que está acabando, tem um monte de agente tóxico ali e realmente são. Mas a FISPIC, ela está informando os prováveis riscos, os possíveis riscos. Que, por exemplo, quando for pintura a piscola, em que você gera gotículas suspensas no ar, esses riscos provavelmente estarão ali presentes para esses aditivos sólidos. Mas é diferente de atividades. Então acreditar cegamente em FISPIC é o maior erro. Literalmente, é o maior erro que um higienista ocupacional pode cometer. Porque ali não estão as atividades que são desenvolvidas. Ali não estão consideradas as condições de processo, como temperatura, pressão, quantidades utilizadas. Isso tudo você tem que levar em conta para reconhecer um risco. Ficou mais claro até agora isso que eu te falei? Então me conta aqui na área de comentários se eu clareei sua mente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para a gente, porque isso vai ajudar muito a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E é isso que eu ensino no método H.O. Fácil Agentes Químicos, que é um treinamento para te deixar 100% seguro para avaliar riscos químicos ou qualquer risco químico em um ambiente de trabalho. E se destacar nessa carreira. E eu te falo, os nossos alunos lá, eles têm ganhos de aumento de salário, promoção, conquistas de novos clientes. Eles conseguem ganhar pelo menos 50% a mais do que eles ganhavam antes de entrar nesse treinamento. Parece loucura, mas é porque eles conseguem entender conceitos simples igual esse que eu estou te falando. Em algum momento nós vamos abrir alguma turma do método H.O. Fácil. Se você tiver interesse, quiser conhecer mais sobre esse treinamento, participar de uma das nossas turmas e virar nossos alunos, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você fazer a sua pré-matrícula. Clica lá, deixa o seu nome no seu e-mail e quando a gente abrir uma turma, a gente vai mandar um e-mail avisando para você. Mas se a gente for sumarizar, resumir tudo isso que eu te falei nesse vídeo, é o seguinte, não acredita cegamente nas FISPs, não. Não é porque a maioria das FISPs é mal elaborada, não. É porque a FISP, ela traz uma informação generalista. Ela vai trazer os piores casos, no caso de um derramamento, ela vai trazer que todos os produtos que estão ali são, de certa forma, tóxicos. Mas nós, como higienistas ocupacionais, nós temos que olhar os processos e as atividades. Porque determinados processos com o mesmo produto pode gerar um risco e em outros pode gerar um risco que é desprezível. Cabe a nós entendermos como o produto é utilizado, nas quantidades, quais são as proteções que existem, quais são as condições ambientais que tem ali naquele ambiente, para a gente definir. Será que esse risco é significativo ou não? É essa atenção que a gente tem que ver na hora de reconhecer e avaliar um risco. Não é só sair aí medindo e acreditando em tudo que está em FISP, não. E não cometa o erro, por exemplo, de fazer a recomendação de respirador baseado somente no que está escrito na FISP. Isso é um erro muito grande. E se você assistiu esse vídeo aqui até agora, quer dizer que você está gostando desse conteúdo. Então a única coisa que eu quero te pedir é curta esse vídeo aqui, compartilhe com outro profissional da área de segurança de trabalho em que você acha que esse vídeo vai ajudar. E aproveita e se inscreva nesse canal aqui. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão em que você se inscreve e recebe todo esse conteúdo aqui em primeira mão. É só se inscrever e você receberá tudo que a gente produz em primeira mão. Então um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí